Opa! O que é isso? Quem é essa pessoa? Eu? Mas o que? Tá perigo, hein? É alguém que tá carregando uma placa ali, segurando uma placa? Olá! Oi? Mas por que olá e não oi? Oi é diferente, ele tá dizendo olá. Olá, legal. Eu faço assim, olá. Né? Olá, gente. Olá. É legal? Combina? Acho que é legal, né? Pode ser assim? Mas isso é muito coisa de ouvinte. O ouvinte fala, né? Olá. Só que o surdo sinaliza dessa maneira. Concorda comigo? Tá certo, né? Mas por que esse desenho? Semelhança? O que é isso? Semelhança? Não, não. É diferente. Semelhança? O que significa essa palavra? Ó, o boneco ali não se mexe, fala. Ah, já falou. Né? Tá quieto agora. O que significa semelhança? Tem gente me falando alguns sinais aqui? Parecido. Quase. Parecido. Legal. Usou um sinal ali. Que é, né? É quase... Quase bem a gente precisa. Agora eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês. Olha só. Olha essa semelhança. Essa é a mãe, né? Que mais tarde tem uma filha. E as duas são extremamente parecidas. Temos um pequeno problema, só um pouquinho. Aí o pai e a sua filha. Olha isso, gente. Três gerações ali. A avó, a mãe e a filha. Estão bem parecidas. Pai e a filha. São parecidas, né? É, um vídeo muito demorado. Mas olha só. Né? O filho é uma cópia do pai. Escaça também. Tudo muito parecido. Até a maneira que empurra o ponte dos óculos. O ponte se deita. Legal. Nós vemos imagens ali que no interesse do vídeo. Que revelam pessoas parecidas, né? Pessoas ali da mesma família. Eu nasci. Cresci. E então tive duas filhas. E minhas filhas têm características minhas e da minha esposa. Eu tenho duas filhas, né? E a mais velha nasceu, cresceu. E um tempo depois eu sou a minha segunda filha. Poxa vida. Eu queria um filho. Mas eu só tinha duas coisas, né? E talvez um terceiro filho. Não. Não, 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 não. E se viesse mais uma filha? Ah, vamos tentar. Vai que dá certo. Vai que você vai ser uma filha. Então, não. Tá bom. Duas filhas estão bom. Tá ótimo, né? Então, tive duas filhas. As duas têm nem tanta diferença de idade. Mas a minha filha mais velha parece mais a minha esposa. E a minha filha mais nova se parece comigo. Mas não é uma questão tanto física. Mas é mais comportamental mesmo. Ela gosta de desenhar. E assim como eu também gosto de desenhar. Eu gosto de fazer caricatura. A coisa assim. Assim como vocês viram ali no primeiro slide. Na primeira parte da apresentação. E então, minha filha parece seguir meus passos. Ela é canhota. Assim como eu sou. Igual, né? Ah, mas... Quando você joga futebol. Qual perna você usa? Ah, eu uso a esquerda. Igual a mim? Ela não precisa ser mais tranquila. Paciente. Ela não sai, gente. Ela não precisa fazer. Eu também. Já nem estou, não. Gosto de sair. Gosto de passear. A minha outra filha eu gosto mesmo. Que engraçado, né? Tão igual, mas tão diferente ao mesmo tempo. E eu estou vendo ali, agora uma criancinha. Precisa com o pai, com a mãe. Menininha, né? Ela são parecidas, sim. Não sei se ela vai puxar mais o pai ou a mãe. Qual parte ela vai herdar, mas... Não sabemos. Muito bastante. Mas... Eu costumo mesmo passar mais tempo com a minha filha mais nova. Enquanto a minha filha mais velha passa tempo mais com a minha esposa. É uma questão natural, né? Aconteceu. E... Minha filha herdou características minhas. Enquanto a outra herdou da minha esposa. Cada um tem uma maneira diferente, né? De se pronunciar. Mas eu queria perguntar uma coisa. Em Deus. Ele é semelhante a nós? Nós somos semelhantes a Ele? Somos diferentes? Ah, não. Porque Deus é... Eu sou igual a Deus. Você já viu o rosto de Deus para falar isso? Ué, por que você me fala? Não, nós somos iguais a Deus. Somos semelhantes a Deus. Como você sabe disso? Você já viu Ele? E aí? Depois eu vou... Mas eu pergunto. E Deus? Deus é mais alto? Ele é mais baixo que eu? Ele... Como que é? Deus é mais alto? Deus é mais alto? Não, não tem como a gente saber. Essa questão de altura, isso é uma coisa dEle. Não tem como a gente saber. Olha só. Olha só. Olha só em amarelo. A palavra semelhança. A palavra semelhança significa algo parecido, né? Alguma coisa muito igual. Há muito tempo atrás, Deus foi um homem da terra, soprou o espírito de vida e ele passou a ser um ser vivente. Aquela pessoa, aquele homem, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas aí eu pergunto. Os boi, são parecidos com Deus? Cachorro? Cavalo? Não? Ué? Mas Deus criou os animais. Desse ovário, o boi, o jacaré, o macaco, né? Deus criou todas as coisas. Quando ele criou o homem, o jovem começou a ter vida. Então, o homem se tornou parecido com Deus. Será que é da mesma altura? Porque se for parecido com alguém, tem que ser da mesma altura meio igual, não é? É uma dúvida, na verdade. Não é? Jesus traz uma questão pra gente, né? Porque vocês devem conhecer a história. Lá do jardim, onde o homem e a mulher pecaram, o comeram da maçã. Tanta coisa aconteceu na história. E então, chega o tempo de Jesus. Jesus nasceu humano. Vocês sabem, né? Ele tinha estatura. Ele era uma pessoa simples. Lá no passado, lá nos tempos de Adão, Deus criou o homem, né? Esse era Adão. Passou um tempinho, aí então nasceu Jesus. Passou um tempo, meio grande. Mas aí nasceu Jesus. Adão era igual a Jesus. Certo? Questão física. Ou não? Eles são meio parecidos? Estou vendo um monte de interrogação aqui. Mas olha só. Adão e Jesus eram iguais ou diferentes? Você acha que Deus é a maior e Jesus é a melhor? Não, não. Eles não... A Tindade não tem essa questão de separação. Ninguém é maior que ninguém. Claro, veio Adão. Um tempo depois veio Jesus. Eles são, sim, semelhantes. Por quê? Porque Adão, quando ele pecou, ele pecou, certo? Foi dessa maneira que ele pecou de todo mundo. Mas Jesus, ele tem erro. Você encontra erro em Jesus? Como que ele foi provado e aprovado por Deus? Como que Jesus venceu a tentação? Como que ele conseguiu vencer o pecado? Traz o Espírito? Não, olha só. Olha só. Adão... Adão foi tentado pela serpente, pelo inimigo. E então ele cedeu. Adão e Eva, né? Os dois. E eles comeram, mas eles não podiam comer. E então pecaram. Depois, quando veio Jesus... Como que Jesus venceu a tentação? Como que aconteceu? Como? Como? Não, 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 não. Não. Como que ele se manteve firme? Como que ele venceu as tentações, o pecado, o mal? Porque Adão foi tentado. Jesus também foi tentado. Muito mais talvez que Adão. Mas Jesus pecou? Como que ele venceu o mal? Não. Não, gente. Não é tão fácil. Só orando? Não. Não. Lançando fora também, não. Vou portar para os ouvintes. Ouvintes. Posso portar? Ouvintes. Só outra vez, no nome de Deus? Só isso? Aonde? Aonde? Essa é a resposta, gente. Cuidado, hein? Um por um vinte, zero. Prescursos. Só a gente acorda e é prova. É prova. Ah, olha ali. Jesus passou quarenta dias, gente. Presta atenção. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quarenta dias. Quarenta dias jejuando. Tentado pelo diabo, sim. Mas Adão e Eva só comendo a noção. Foi uma coisinha. E os dois acabaram pecando. Mas Jesus, quarenta dias tentado. Porque o inimigo é mal pra caramba, né? Mas aí, então, depois de quarenta dias jejuando, ele venceu a tentação. Aleluia. Ele venceu a tentação. Jesus não teve pecado nenhum. Adão e Eva, sim. Mas Jesus, não. Certo? Amém? Quem então é você, cristão? Somos cristãos porque somos crentes no Senhor Jesus. Nós precisamos de um termo firme. Mas você é cristão verdadeiro? Você é cristão de verdade mesmo? Não, eu sou cristão. Sou assim. Você segue a Jesus verdadeiramente? Então, você precisa, assim como Jesus, vencer a tentação também. Como que você vence a tentação? Como? Como o cristão pode vencer tudo isso? Ah não, porque é só repreender em nome de Jesus, então o inimigo sai. Jesus morreu na cruz. Assim que descendeu os céus, ele derramou do seu Espírito sobre nós. Então, nós podemos orar e repreender o inimigo. Certo? A oração tem todo o poder, gente. Se você não ora, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem a fofoca. E vem... Coisas que te atraem. Falta oração, sabe? A oração, ela faz com que o mal vai embora. Sejam modelos, sejam cópia do que foi Jesus no passado. Peça bastante atenção. Deus. Adão. Né? Jesus. Jesus, ele tinha a forma física de Adão, né? Minhas características. Mas e você, cristão? Você também tem que ser o paciente do fim de Jesus, amém? Então, às vezes, uma pergunta. Adão e Ana pecaram. Vocês já sabem dessa história. Vocês sabem que eles se arrependeram. Depois de se arrepender, a pessoa pode voltar para o caminho? Sim. Pode sim. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, pedir perdão, pode sim. E você, cristão? Tanta gente saiu com o caminho, gente. Porque Jesus suportou a tentação. Mas e vocês? Os ensinadores de Jesus? Vençam no mal orando. Sabe? Não diga se, por acaso, alguém te entender, alguém te bater, ou seja, alguém te prender. Fica feliz porque você tem Deus. Amém? Né? Isso é tremendo. Não, o mal é que você é crente mesmo. Mas cuidado. Porque eu sou, você pode até falar, né? Eu sou cristão. E fala, e fala, e fala. E todo mundo sabe que você é cristão. Não precisa falar que você é cristão. As pessoas têm que perceber isso em você. Seja meio de, você é cristão? Ah, realmente, eu sou cristão, sim. Você não me vê falando. Não, porque eu sou pastor. E eu gosto de pregar. Não, gente, não precisa. Não precisa disso, sabe? Não precisa. Seja uma pessoa humilde. Certo? Amém? Vocês têm o Espírito Santo. Tudo bem? Tudo certo? Mas isso significa que vocês nunca ficarão tristes, ou cansados, ou desanimados? Se você se sente triste, cansado, latido, meio solitário. Sabe, a Regina está com você sempre. Sempre do seu lado. Sempre, sempre, sempre. Jesus não esquece de mim. Mas por que você está triste? Ele se importa, sabe? Ele quer saber por que você não está bem. E você está com Jesus porque você tem o Espírito que vem ali. O Espírito que vem ali. É muito simples. Jesus está com você, do seu lado. Jesus está com você. Você sente Jesus? Então, olha só. Vocês estão cheios do Espírito. Se uma pessoa está triste, se você se sente triste mesmo, comece com Jesus porque é aquela pessoa que pode te clamar, com certeza. A gente vai lá, ajoelha e ora. Porque Deus te consola. Você tem orado, mas tem sentido Jesus? Não é só orar. Você se sente Jesus? Você sente uma paz? Que invade você? Isso é reflexo da oração. Olha lá, mas quando Deus chega perto da gente, o inimigo não aguenta, então ele foge. Tem gente que fala mal de você, tem gente que te menospreza e te fala mal duras, te falam coisas ruins. Aí você se irrita, se chateia, se ofende e a sua vontade é dar o troco. Mas aí então você vai para a sua casa e você ora. Mas Deus, eu não fiz nada. Por que aconteceu tudo isso comigo? Por quê? Sabe o copo de água? Você enche o copo de água, pesadinho, né? E aí então você coloca para esquentar. E aquela água se transforma em vapor e o copo se transforma tão leve, né? Tão leve. Já experimentou isso? Ou você acabou esquecendo o copo ali, ou a chaleira fervendo. Fervendo, aí então você fica sem água. Já passou por isso? É a mesma coisa. Sente mais leve. Trouxe um pedacinho ali do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Só quero um trechinho desse texto. A letra se diz para não imitar a conduta e os costumes desse mundo. Porque, gente, se você é cristão, ou não, se você não é cristão, você é do mundo, né? Você é para dançar, para beber, você tem uma nova vida, você é batizada, você é uma expressão, certo? Você é uma pessoa pura. Você não combina com as coisas do mundo, né? Nós combinamos com Jesus. Nós temos uma vida nova, então devemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós possamos buscar conhecimento, coisas boas, experiências agradáveis com Deus. Não é? Deus é o melhor, não é? Como é o melhor? Deus ou o mundo? Deus é o melhor? Deus. Deus que nos transforma, muda nossas vidas, né? Jesus que está sempre conosco, mas aí então você segue o mundo e as duas coisas não podem entrar juntas. Se você é filho de Deus, você não pode ser filho do mundo. Se você é batizado, você realmente é filho de Deus. Amém? 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 Tá no celular. Mas ok. Entenderam? Tudo bem? Ok. Vou trazer também só um trechinho do texto para não me estender muito. Os filhinhos Não deixem que ninguém Os engane Aquele que faz o que é correto É correto Assim como Cristo é correto Certo? Jesus, ele é correto? E o cristão Deve ser correto? Devemos ser semelhantes nisso? Vocês estão perdidos, gente Outra extensão É uma pergunta Olha só O texto diz Mostra a palavra correto ali Correto Certo? Jesus era correto O cristão Deve ser correto? Ou não? Sim? Não? Ah não, porque Jesus é correto e o cristão não Como? Ele não pode fazer coisas certas? Ou ele pode fazer? Então, gente Ele pode fazer sim A ideia do cristão É ser parecida com Cristo Eles devem seguir os fósseis de Jesus Certo? Seguir Jesus Se viu ali o texto O autor do texto Ele apela Meus filhinhos E aí Então ele traz O que não tem que dizer Você está compactuado com Deus Amém? Glória a Deus Por isso Amém? Gente, você perde Por favor Você já é salvo Amém? O cristão pode ser enganado Ou pode enganá-lo Ou pode mentir Você é cristão Pode mentir? Ou pode me provocar? Ou pode me provocar? Então por que eu vejo que não está aí te provocando? Esperando a história A pessoa já é batizada Já se arrependeu dos seus pecados E continua pecando Continua mentindo Continua focando Roubando Em tantas outras coisas Quando a pessoa se batiza Ela sai da Jesus E muda de vida Certo? Passa um tempinho E eu estava focando de novo Mas por que isso acontece? Alguns surdos São líderes Líderes podem ter essa postura De transmitir com foca? Existe isso na igreja Líderes, gente Líderes Pessoas respeitadas Mas que em outros lugares Acabam fazendo coisas erradas Estão testemunhando Errado É verdade? É verdade? Por que isso? Não imitem essas pessoas Não imitem Invitem a Jesus Amém? Amém? Só um amém, gente Faz um amém Você anima? E olha só Quem é filho de Deus Não continua pecando Olha só Quem Continua pecando E se diz que eles estão É porque ele é cristão O que o pecado faz Para a gente Portizada Tem o Espírito Santo E continua pecando 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 Você deve se manter puro Parecido com Deus Semelhante a Deus Então você está Uma pessoa pura Porque a vida que Deus dá Permanece nessa pessoa E ela Não pode continuar pecando Deus é seu pai Você tem filho? Quem tem filho aqui? Seu filho lá Pequenininho Olha aqui Ó Me obedece, hein? Ah não, tudo bem Tudo bem Então o pai se afasta Vai lá E mexe em umas coisas Tira do lugar E quebra Aí chega o pai Mas poxa Eu te falei Para não fazer isso Não é para fazer de novo O pai se abrindo O filho E com Deus É a mesma coisa? Porque você peca Isso acontece Já fez alguma coisa Errada Já mentiu E se sentiu angustiado Parece que É uma disciplina Que vem de Deus Sabe? Uma correção Que vem de Então você pede perdão E você É curado Você é perdoado Você é 100% Imperfeito? Nunca Nunca vai ser É muito difícil Jesus sim é Mas O máximo Que nós podemos fazer É seguir os seus passos Então isso continua Se você Pecou E você sabe Que você fez errado Porque você se batizou Você tem o Espírito Santo Então você vai para o seu trabalho E coisas não te atraem E você levanta a bobeira Você não falava Quando você se mistura Você acaba pegando naturalmente Deus Por favor me perdoa Porque eu fiz isso E aquilo E o outro Se confesse Se confesse para Jesus E então Jesus te purifica Amém? Com a semana Eu vou ter uma mensagem Mas eu vou pensar Uma coisa Eu não posso te julgar Porque todos nós Somos pecadores Você Eu sou pecador O Papa E a Madre Também é Todo mundo Peca Não tem ninguém 100% perfeito Isso é verdade Todos nós somos pecadores Eu já errei Ele já errou Você já errou Na verdade As autoridades Eligidas pela igreja Elas também pecam Todos pecam Não tem ninguém 100% perfeito Não tem Só Jesus É 100% Jesus é puro Jesus não tem erro Aí então Vocês podem se achar Jesus Pede perdão Você fica meio angustiado Quando as coisas acontecem Quando você faz Alguma coisa errada Você passa por isso? Então Alguém orar comigo Se você quer ser abençoado Quer que Deus Alguém Que Deus abençoe a sua vida Então fica em pé Que você não tem Vem com Jesus Quer ser Enchido Com o Espírito Santo Assim como um carro É enchido Com combustível Não tem um pronóstico Não gente Você permite ser enchido Hum Hum